Diga! Ei, pandeiro furado tá aí, tá? Quem tá aqui é o freio do seu pai, a rap**** de sua mãe e a rap**** de suas irmãs! E eles foram tudo em praia! Ei mulher, respeite comigo viu, que eu sou brinque, viu, sou brinque! Brinque, a família é toda reunida, né? Rapaz, o cabarão é tão feito! Se a mamãe ela não deixa parar! E minhas irmãs, minhas irmãs que é adolescente pularam pra quenga! Não tem essa moral toda! Não tem esse fulambacinho não, sua bicha! Meu filho é muito direita, rapaz! Meu filho saiu da minha barriga! Foi pelo cara preto não! Eu tô acabado a rajar de morar! Rapaz, pandeiro furado! O cabaré é medão, hein? Já já pegadinho, Ramiz, vamos ver se pega! Alô? Alô? Quem é? Não, sou eu! É porque eu não posso falar não com você, eu só posso dizer, sou com Margarete, chama ela! Eu não vou chamar não, porque você não quer dizer quem é? Olha, eu só digo se você disser pra mim, bem baixinho! Margarete tem o pandeiro furado, tem? Não sei não, sou a b**** da sua mãe! É o quê? É a b**** da sua mãe, tem a vergonha na cara, acaba sem vergonha! Fale baixo, viu? Cê aqui tá resistendo aqui, andando é que cê tá ligando, viu? Cadê o respeito, hein? Viu, cachorro? Ah, cê sabe quem tá falando com você? A b**** da rap**** da sua mãe, não? Ei mãe, não é mais não, ela já foi, viu? Esculamba assim na sua égua, nojenta! Esculamba meu filho, nojenta! Tenha vergonha! Mamãe, a vida da senhora eu tento defender, mas tá na boca do povo! O pessoal fica aí, sem dizer o que é, pai, meu irmão, querido amigo! A pessoa que tem uma mãe sabe o que é que eu passo, a pessoa me esculamba, esculamba mãe, esculamba pai, todo mundo lá de trás, meus irmãos, sei que não vale nada meus irmãos, mas... Ligue aí. Esse architectural. Eu vou pegar esse pandeiro, vamos ligar pra ela agora. Mngarete, pandeiro furado, mande a sua pra cá. Alô? Ain't do ardo ardo, seu pandeiro tá furado. Ain't do ardo ardo, seu pandeiro tá furado. Rapaz, você não tem o que fazer, não, é? Aduado, aduado, seu pandeiro tá furado Você vai caçar o que fazer, rapaz Vai caçar uma p*** Uma burra, uma p*** Pra você coçar seu c*** E o pandeiro tá furado? Tem a vergonha na cara, se tá ligando pra as caras do povo Eu vou mandar até a telemarra Rastrear seu telefone Pra gente botar a polícia atrás de você Mas você não é pandeiro furado Pandeiro furado Tá rapaz pra sua mãe Tu não só sabe falar em mim, né, mulher? É a tua voz, sua bicha feia Nojenta Atrevida Ela pegou o ar Ela pegou o ar Ela pegou o ar Agora você vê que não as coisas, né? Você que tá aí desempregado Tá ocupado com a crise Com a gripe suína Tá com um irmão que vive de fazer fuxito Na Coreia do Norte Deve que reclamar Com o pandeiro furado mesmo Entre dentro de um ombro lotado E cante com a senhora De preferência com as redes com o soldado É a verdade Ado, ado, ado Seu pandeiro furado Ado, ado, ado Seu pandeiro furado Ai, cê pode até não ganhar dinheiro Mas é pra ser um dia sem pagar aluguel Quem cadeia não me paga aluguel Ai, é Liga, 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 liga Verdurda Margaratão já tem o pandeiro furado Quem tem é sua mãe Ei, ao respeito comigo Pois é, põe-me respeito também, cachorro Tô achando pela voz que a senhora também tem o pandeiro furado Fala cachorro, safado Tenha vergonha Toma vergonha na sua cara, cachorro Faz direito, viu Fala direito, que cabra safado Sem vergonha Cê não tem vergonha de tá ligando pras casas Com essas imoralidades não, safado É doer, doer, doer Toma o furo com o dedo Ai, te lascar, bicho fresco Parabéns, perdoa Parabéns, perdoa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Parabéns, perdoa É muito pegado de alma O negócio desse aí, vim É, até não, não Liga, 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 liga Olha, mande o seu Olha aí Mande o seu apelite, pegadinho Vai, já tem pegadinho, rambis Vai, já Baby, 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 baby Pegadinho a promoção